Bom dia, queridos amigos e irmãos, mais uma madrugada com Deus. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orarmos, fechermos os olhos. Querido Pai que está no céu, mas hoje estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Espírito Santo mais uma madrugada nos acordou. Derrama o Santo Espírito sobre nós, sobre essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ver sobre a missão do Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar. Jó 16, 8, 13 e 14. É uma promessa de Jesus que mandaria o Espírito Santo quando Ele voltasse ao céu. Que situação difícil, queridos irmãos, deve ter passado, os discípulos vendo o mestre sendo rejeitado, até mesmo profetizando a sua própria morte. Após a última ceia, Jesus deu alguns conselhos de despedida e prometeu que voltaria para buscá-los. Mas Ele não terminou suas instruções ali. Foram as palavras seguintes de Cristo, que trouxe paz, alegria e esperança para quem iria ficar sem a presença física do seu maior guia. Ao longo do seu ministério, Jesus havia dito e mostrado que o objetivo da sua vida era fazer a vontade do Pai, através do Espírito. O Espírito Santo foi mencionado muitas vezes aos discípulos, mas eles ainda não tinham entendido, compreendido o que seria. Sabendo que seu trabalho estava chegando ao fim, Jesus precisou ser mais claro. E Ele falou lá em Jó 16, 7 Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não verá. Queridos, que Deus, que Jesus maravilhoso. Ele sabia que ia ser separado dos seus discípulos, mas Ele sabia que Ele tinha que ir, mas Ele não ia deixar os discípulos sozinhos. E foi neste momento que Ele disse para os discípulos, o Consolador vai vir, Ele vai ficar ao lado de vocês, Ele vai mostrar todas as coisas que eu lhe mandava mostrar. E é o Espírito Santo que Deus nos deixou, que nos mostra onde estamos errados, onde estamos pecando, o que estamos fazendo que não lhe agrada. E outra coisa maravilhosa, Ele veio para que tantos discípulos como nós hoje, depois de séculos, estamos aqui e estamos cientes e sabendo que não estamos sozinhos. Com a presença do Espírito Santo ao nosso lado, nos consolando, porque é esse o seu papel. Ele nos consola, nos dá alegria, nos dá alegria e esperança de uma vida bem melhor, que está prestes a chegar e a volta de Jesus. Queridos, mais uma madrugada com Deus. E não se esqueça nunca que estamos aqui e temos um propósito, é de nos prepararmos para irmos morarmos com esse Espírito Santo e com a presença de Deus Pai e Deus Filho também. Oxalá, irmãos, que possamos realmente nos preparar. Fechemos os nossos olhos. Querido e eterno Pai que está nos céus, mais uma madrugada contigo na presença do Espírito Santo. Obrigada, ó Pai. E nos prepara, Senhor, para a Tua volta, nos dá a presença do Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Despeçamos os irmãos com Maranata.